E ela tá toda pegada, manda mensagem o tempo todo Ela se apegou porque eu sarrei nela gostoso Então brota lá no X do morro Eu já te saí agora, vou sarrar de novo Então brota lá no meu cafofo Eu já te saí agora, vou sarrar de novo Juninho já te saou, agora vai sarrar de novo Então brota lá no meu cafofo Eu já te saí agora, vou sarrar de novo Juninho já te saou, agora vai sarrar de novo E ela tá toda pegada, manda mensagem o tempo todo Ela se apegou porque eu sarrei nela gostoso Ela se apegou porque eu sarrei nela gostoso Então brota lá no X do morro Então brota lá no X do morro Eu já te saí agora, vou sarrar de novo Então brota lá no meu cafofo Então brota lá no meu cafofo Eu já te saí agora, vou sarrar de novo Juninho já te saou, agora vai sarrar de novo Então brota lá no meu cafofo Então brota lá no meu cafofo Eu já te saí, agora vou sarrar de novo Juninho já te ensarrou, agora vai sarrar de novo